Mais ou menos 5 segundos pelo dia estarão chegando Os sorpetidores da praia de 10 quilômetros Os primeiros colocados Valeu, José! Ocorro bem technical Mainsek Transcrição e Legendas poriedade O que é a Marcia? Filmei. E o cabo chegou primeiro. Não tirei foto dele. Tirei, mas ficou tremida. Você foi? Cadê ela? Você ganhou.